Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, essa gatilha é mó gata do mato É, vai ser páreo duro E dessas duas gracinhas apenas uma será a Miss Brichos E a nossa vencedora é... Faca! Ai, vem cá, meu amor Então, dá uma palavra para os seus súditos, minha princesa O que você fez para conseguir esse corpinho? Nada Como nada? Exatamente! Eu não comi nada! Fechei o biquinho e só! Não passa de amanhã, vem rolando, mas amanhã tem... Ué, onde é que foram parar as garotas? Eu soube que todas elas foram comprar fita adesiva na papelaria Mas por que fita adesiva, se hoje não tem aula de artes? Ah, sei lá, não dá pra entender Isso foi promessa de não fazerem mais fofocas? Ah, sai fora, Mica! Só porque a Paca disse aquilo ontem Ela desmaiou Vocês perderam a noção? Vocês acham que vale tudo para ficar magrinhas, é? Cuidem do corpinho? O que ela quis dizer com isso? Ei, galera Nós temos que ficar sarados também Senão as meninas não vão querer mais a gente por perto Ah, mas elas não fariam uma coisa dessas Ué, e por que não? Você acha que elas vão ficar magrinhas do lado de uns caras fora de forma como nós? Mas fazer dieta pra quê? Se elas já desmaiam quando a gente passa Elas não estão desmaiando porque acham que somos bonitos, bandeira Também não é isso, meu Elas estão desmaiando de fome, de fraqueza, não tá vendo? Caramba, essa dieta é radical mesmo Ei, e sabem o que isso quer dizer? Que deixar de comer não faz bem pra saúde? Claro que não, Thales Significa que se elas podem, nós também podemos O que foi, Jerezinho? Desistiu da corrida? Não É que acho meio esquisito esse negócio de correr na esteira Não somos hamsters Ei, devolve meu chapéu Ha, 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 vem pegar Oh, Thales, eu não acredito que você também entrou nessa de conta ao corpo Nada disso, do bonzinho Exercício faz bem pra saúde A não ser quando é em excesso, né? Por falar nisso, onde é que tá essa linha de chegada, hein? Ai, ai, ai Cara, olha só que massa Ei, Jerezinho, qual é? Essa é uma loja de vestidos Quem se achou tão lindo assim? Se liga, bandeira O Jerezinho tá admirando o próprio reflexo no vidro Vamos embora, Thales Pelo jeito esse aí vai ficar o dia todo se namorando Pois é, Jaca Pena que o baile está vazio, né? Não está vazio É que todo mundo ficou tão magrinho que agora está sobrando espaço Olha a Mica e a Pandinha vindo aí Oi, meninos Vocês viram a Maia por aí? Não Não vimos, não Maia Me desculpe Eu juro que eu não vi você sentada aí Também? Tá transparente de tão magra? E pálida Minha cor ficou assim depois da dieta Ah, todos ficamos com esse branco fashion Vocês não gostaram? Chega Deu pra bola Eu vou cair fora dessa festa maluca Não vim aqui pra ver um monte de esqueleto dançando Também vou nessa Mais um pouco e vocês saem voando que nem eu Tchau Ei, onde vocês vão? Pra casa Cansamos dessa festa de esqueletos Você mesmo tá tão magro e fraco Que vai ficar sentado a noite inteira Ah, que mau humor, hein? Eu tô ótimo Tanto que eu vou lá tirar alguma garota pra dançar Tchau, Jairzinho Aproveita a festa Que aí só tem gente fina Que aí só tem gente fina Fogo 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 Alguém Faça alguma coisa É só jogar um copo d'água Se o copo estiver vazio eu jogo Mas com água complica Fogo Bandeira Vocês são nossos heróis Galera Um viva pra eles Viva Alô, alô Curita tá no ar já? Tá, 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 tá Então agora, gente Nós vamos chamar o prefeito Ararogalo Para condecorar essas gracinhas de heróis Parabéns, meus filhos Sua atitude foi muito importante Vocês salvaram a vida dos seus companheiros Eles sobreviveram, né? Olha, gente Então agora nós vamos anunciar uma nova tendência de moda Que surgiu graças ao heroísmo dessas duas gracinhas Agora, o fashion mesmo é ser cheinho E pra comemorar nós vamos fazer um baile especial Tão logo o clube seja reconstruído Que tal, hein? Que tal, gente? Cheinhos e lindos, hein? Hein, hein, hein? E essa nova tendência maravilhosa É um patrocínio dos doces Fat Me Porque o gostoso é ser fofinho Pô, Jaca, que legal O baile tá bem cheio, né? Não está cheio, bandeira É que todo mundo ficou tão gordinho Que agora está faltando espaço Ei, gente, relaxem Foi alarme falso É brincadeira de mau gosto de alguém E agora? Eu não acredito! Como que a gente vai sair daqui? Ai, desculpem, pessoal Fui eu Apertei o botão de emergência Sem querer com o meu bumbum Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? É o que eu quero saber